Se terem me enfrentar outra vez, eu mato você It's all your fault, because the game's all breaking down J.K., eu não vou aprender pra ninguém, pode vir mais de 100 All breaking down J.K., com a gangue não vai mexer, melhor não pagar pra ver All breaking down Medir, me matar, eu não vou cair Sei que eu não é que precisa de mim Cê é convidado a filmar em G J.K., com a gangue não vai mexer, melhor não vai mexer